Fala galera do BarataGames, tudo beleza com vocês? Eu tô ótimo, cara, saiu velho, velho, saiu, saiu. Um mapa, um mapa do deserto. Galera, mas tem tanta notícia pra vocês, então já vai deixando o dedo no like aí, já se inscreve. Mano, tem muita notícia pra vocês, tem muita novidade, muita coisa boa e tudo mais. Mas primeiro, galera, primeiro, saiu o mapa do deserto. Agora, nesse exato momento que você tá vendo esse vídeo, saiu o mapa do deserto. É isso mesmo, galera, saiu o mapa do deserto. Mas antes dessa notícia, eu tenho uma outra super novidade pra vocês. Saiu também aqui, deixa eu mostrar pra vocês. O Fortnite, o Fortnite Mobile, velho, saiu, tá disponível. Eu tô baixando aqui, tá? Eu tô baixando, não vai dar pra mostrar pra vocês aqui agora. E saiu também o FortiCraft, já tá disponível pra Android, pra todos os aparelhos compatíveis com o J1, J2, J3, J4, J5, J6, J7 e o J8. Tá disponível também pro S8, pro S9, S10 e o S11. E o iPhone X, o iPhone XS, o X8 e o iPhone 12. Tá disponível pra todos esses celulares. Tá muito foda, mano. Ainda bem que saiu, cara. Graças a Deus, graças a Deus. Olha aqui o mapa do deserto, ó. Olha aqui, ó. Olha aqui. Olha aqui. Olha aqui, olha aqui. Cadê? Vai, 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 vai. Vai aqui pra vocês. Trollado, pegadinha do malandro. Trolei vocês. Trolei vocês. Trolei vocês. Trolei vocês. Trolei vocês. Trolei. Trolei. Galera, feliz Páscoa pra vocês. Hoje é o dia da mentira, né? Foi só uma zoada, uma trollada. Não deixa o comentário hateando aí. Vamos pegar as outras galeras. Se você caiu, deixa o comentário assim. Fala, nossa, saiu mesmo e tal. Porque o cara vai ver o vídeo, né? Não viu. Vai rolar até lá embaixo e vai cair na pegadinha, beleza? Então, vamos ser mais consciente. Já que eu trolei o Baraka duas vezes. E essa dica foi passada aí pelo... Você vê quem que passou aqui? Pra vocês mandarem ele se ferrar. Foi o Lucas Júnior que passou essa informação pra nós, né? Passou essa dica pra gente fazer, beleza? Então, se for brigar, briga com ele aí. Hashtag Lucas Júnior, beleza? Galera, saiu o servidor... Agora eu vou sair aqui do chinês, que era só pra zoar vocês. Agora, a notícia séria, saiu o servidor brasileiro. Servidor BR, né, velho? Aqui no... Aqui no PUBG. É isso mesmo, galera. Vamos dar uma conferida aqui. Agora é sério, tá bom? Cai na trollada. Vamos levar na esportiva. Todo mundo cai. Todo mundo pensa aquilo. Olha, tá sangrando, velho, meu boca. Tá vendo aqui? Uma espinha. Mas acontece. Galera, então... Vamos dar aquela conferida marota aqui. Ver como é que tá. Vamos ver como é que tá. Vamos ver como é que tá. Feliz Páscoa pra todo mundo. Pra todos vocês. Uma Páscoa boa, ó. Gostaríamos de comunicar que o servidor sul... Sul-americano... Sul-americano está online. Os jogadores da América do Sul agora podem selecionar esse servidor e tem um bom jogo. Servidor americano, né, velho? Sul-americano pra todo mundo que vive aí, né? Mas o Brasil fica muito bom, né? Olha o ping. Olha o ping pra vocês, velho. América do Norte. Europa. 69, né? Porque eu tô na Europa. Ásia. 300 e tanto. América do Sul, 234. Pra vocês, o servidor aí da América do Sul vai tá aí uns... Eu acho que uns... Oi? Eu acho que vai tá aí uns 60, 70, 80. Depende da sua internet. Mas vai tá bem bacana, beleza? Já tá disponível aqui, ó. E você seleciona... Meu, ele selecionei. E manda iniciar o jogo. Beleza? É muito bom isso aqui. Porque quer dizer que os caras tão aí focados, né? Em abrangir mais pra todas as regiões, né, velho? Então, Brasil, Europa, Ásia. Então, tudo. Todo mundo aqui tá ligado nesse game, né, velho? O game é foda, né, velho? PUBG oficial. Então, é muito bom, né, velho? Vamos dar uma... Aquela jogada aqui. Meu, o ping tá ruim, tá, galera? Porque eu tô na Europa, beleza? Deixa eu falar aqui. E aí, e aí, e aí, seus boquinhas? Boca de lajota. Oh! Alô! Alô, são! Tá me ouvindo? Tá me ouvindo? Tá me ouvindo aí, Max Ovelar? Max Ovelar? Kratos Savage? Ah, tá, tá, tá. Ixi, esses caras não são BR, não, hein, velho? Sei lá que loucura é essa. Oh, 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 fala comigo, fala comigo aí, galera. É, os caras não tão falando, não. Vamos botar aqui. Se vocês não ficarem ouvindo, né? Mas, galera, vai tá bem liso pra vocês. Vai tá muito massa. Vale a pena. Se você não tem o jogo baixado, baixa aí. Já tá na Play Store, beleza? Só ir lá, hein? Tá PUBG Mobile. Vai tá na Play Store aí. E vamos, vamos pro combate. O jogo começou. Aperte Start. Bora, hein? Então, vamos cair ali. Vamos cair ali. Vou tentar arrastar pra lá. Vou tentar ir pra frente. Vamos pegar. Vamos ver o que vai virar aqui pra mim. Tá 230 de ping, mas tá dando pra jogar de boa, mano. De buenas. Vamos ver aqui se tem... Vamos ver se tem alguém aqui. Ninguém cai aqui, doido. Só eu. Eu tô sozinho. No meio da... Nem sei se aqui é bom, mano. Eu caí aqui aleatoriamente. Tá ligado? Caí aqui. Mas quem sabe, né? Quem sabe aqui é bom. Eita. Cai dentro desse... Ah, nem. Eu queria cair dentro daquele ali, velho. Ele deve ser horrível de loot, né, velho? Ninguém caiu aqui. Nem deve ter loot. Mas tá bom. Foi só pra testar. Foi só pra vocês verem que tá funcionando. Ó. Tem um cara que já tá de... Ah, tá pra quieta no avião. Opa. Aí, ó. O jogo tá bacana, mano. Tá interessante. Vale a pena vocês jogarem. Agora que o servidor aí... Tá tudo em português. Servidor sul-americano. E tá... E pá. Vale a pena, mano. Vale a pena jogar. Vamos ver o que tem aqui. Nossa, uma bandagem, hein, cara. Que fera. Ah, tá aqui. Tá aqui. Vai ter ninguém aqui, não. Cadê os caras? Não tem nada, mano. Não tem ninguém, doido. Não tem ninguém, não. Vou matar o vento aqui. Então é isso, galera. Isso aqui mesmo foi só um teste pra vocês... Verem aí. Foi uma trollada, beleza? Não leva mal. Levar na esportividade. Porque eu trollei o baraca que vocês tanto pediram. Duas, two, Nike vezes. Beleza? Trollei o baraca duas vezes já. Depois eu posso tá trolando mais, mas vou esperar aí passar umas duas semanas ou mais pra ele não sacar, beleza? Vamos bater esse mês aí, galera. Começando hoje, dia 1º aí de abril. Vamos bater esse mês 80k. 85k por aí. É nóis. Beleza, família? Vamos só crescer. A família é cada vez crescendo. Hoje mais tarde tem live. Tem mais vídeos. Então deixa seu like. Se inscreva no canal. Comenta aí embaixo o que você quer ver. Qual jogo, qual live você mais gosta. Tamo junto sempre. Falou. Um beijo pra todos vocês. Feliz Páscoa pra vocês. Pros seus familiares. Pra todo mundo. Uma chuva de bênção pra vocês. Que Deus abençoe. Tamo junto. É nóis. Um beijo pra vocês. Que Deus abençoe. Música Tchau, tchau. Tchau, tchau.